Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar os nossos estudos com história. Nós vamos começar no capítulo 5, o Brasil no século 19. Vocês vão me acompanhar das páginas 262 até a página 270, tá jóia? Bom, logo no início aí, vocês estão vendo essa imagem nas páginas 262 e 263. Ela está retratando aí um pouquinho sobre a história do Brasil no século 19, que ela foi marcada por inúmeras transformações. Então, com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida, assim como grande parte da desigualdade social, tá? As três perguntinhas que nós temos aí na página 263, a primeira delas pergunta quais grupos sociais estão sendo representados aí na imagem. Bom, nós temos aí, membros do clero, temos famílias ricas, pessoas mais pobres. A gente consegue observar nessa imagem isso, porque a gente pode ver pelas vestimentas e as atividades que cada um está exercendo. Então, fica mais fácil da gente poder fazer essa identificação. Na letra B, está pedindo para descrever as atividades que algumas pessoas, né, estão aí sendo, que está sendo representado aí. Bom, nós temos pessoas pedindo esmola, temos algumas andando aí a cavalo e conversando. Outras estão carregando seus senhores em liteiras, algumas praticando o comércio e algumas estão simplesmente passeando, conforme vocês estão vendo aí. E na letra C, perguntou o que você sabe sobre a independência do Brasil, que é o que a gente vai ver agora nesse capítulo, tá bom? Na página 264, vocês vão ver uma imagem da partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Então, está pedindo para vocês descreverem aí essa imagem, tá? Bom, a gente pode observar aí que a cena principal representa o Dom João, em destaque aí no meio, tá? Junto com membros da corte portuguesa, alguns militares, alguns religiosos e demais pessoas da própria população mesmo portuguesa, portuguesa, que parecem estar aí um pouco, né, lamentando aí a partida do príncipe. E na questão número 2, perguntou se você sabe por que que Dom João, o Dom João, ele, né, ele veio para o Brasil. Por que que vocês acham que ele veio para o Brasil? Bom, pessoal, falando um pouquinho da vinda da corte portuguesa ao Brasil, a gente vai observar aí, tá, nos nossos estudos, que ele veio, tá, para o Brasil para poder governar. Então, vocês vão conhecer um pouquinho agora como é que foi essa jornada dele aqui, tá? Então, no século XIX, a história do Brasil, ela foi influenciada diretamente pelos fatos que aconteciam lá na Europa. A França e a Inglaterra estavam em guerra e Portugal, ele cria aliados ingleses, que corriam o risco de ser invadido pelos franceses. Então, vocês podem observar aí essa questão das brigas que estavam tendo aí, tá, entre eles. Por isso, o governante português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Então, com isso, em 1808, ele se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de toda a sua corte, tá, que era formada por milhares de pessoas. A gente tem aí embaixo uma informação da chegada dele aqui, tá, que faz o seguinte relato. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder as suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, é claro, né? Com tudo o que tinha dentro. Então, por aí, vocês já começam a perceber como é que foi essa chegada aqui no Brasil. Foi um pouco tumultuada, né? E trouxe, sim, causou um pouco de desgosto. Página 265, a gente vai falar um pouquinho do cotidiano aqui no Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar esse monte de pessoas que estavam chegando. Então, as ruas, elas eram mal iluminadas, não tinham serviço de limpeza direito. Além disso, o sistema de esgoto, tá, era precário. As pessoas tinham que buscar águas em fontes públicas ou poços. E o dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados, tá? Bom, nessa época, os dejetos costumavam ser jogados no mar ou nas ruas a céu aberto, o que podia causar muitas doenças. A gente tem a imagem aí da rua direita, é uma gravura de 1835. E eu gostaria que vocês descrevessem para mim o que essas pessoas representadas nessa imagem estão fazendo. Bom, a gente consegue ver pessoas conversando, carregando mercadorias, vendendo, negociando produtos e andando a cavalo. E a gente consegue identificar também alguns grupos sociais nessa imagem, tá? A gente consegue perceber aí que nós temos oficiais militares a cavalo, tem pessoas escravizadas carregando mercadorias para pessoas de elite, pessoas que tinham dinheiro. A gente consegue também observar aí os trajes característicos de cada um, tá? E essas são algumas características aí dessa imagem. Em 1808, o Dom João, ele abriu os portos brasileiros, as nações amigas, né? Porque eles falavam que eram amigos, e os parceiros comerciais de Portugal. E foi estabelecendo o fim do pacto colonial. Esse pacto colonial era uma prática em que cada colônia só podia comercializar com a sua própria metrópole. Bom, continuando na página 266, nós temos aí um pouquinho sobre o trabalho escravo nas cidades. Como que foi esse trabalho? Então, grande parte da população brasileira do século XIX, ela era composta por pessoas escravizadas. Então, entre 1808 e 1831, cerca de 70 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aí a gente tinha aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias, que eles eram chamados como escravos de ganho. E nós tínhamos os escravos domésticos, que eram aqueles escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, tá? Então, eles faziam serviços variados, como limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Então, nessas duas imagens aí, vocês podem observar, tá? Alguns escravos domésticos, né? Foram representados aí na casa de seus senhores. E nós temos alguns escravos de ganho aí, vendendo produtos na praça. Pessoal, na página 267, a gente tem algumas questões aí pra vocês realizarem, tá? Então, vocês vão ler os dois textos e escrever um título adequado pra cada um, tá? De acordo com isso que eu acabei de falar agora, dos escravos domésticos e escravos de ganho. E na questão número 2, vocês têm que observar essa imagem pra responder aí as duas questões que estão sendo solicitadas, tá bom? Na página 268, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no Rio de Janeiro. Então, com a chegada da família real aqui no Brasil, ela teve um grande impacto na vida das pessoas, tá? Então, o que que aconteceu? Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português. E ele fundou diversas instituições para organizar a sua administração e estimular a economia e a cultura da região. Então, vocês podem ver aí uma imagem do Jardim Botânico. E embaixo, a gente tem parte do acervo da biblioteca, tá? Que foi trazida, que parte dela foi trazida por Dom João. Então, essa instituição, atualmente ela tem o nome de Biblioteca Nacional e ela abriga cerca de vários documentos e obras raríssimas, tá bom? Na página 269, a gente vai falar um pouquinho sobre a missão francesa no Brasil, tá? Então, para desenvolver o campo das artes, o Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofício. E diversos artistas, arquitetos, escritores foram convidados para vir ao Brasil para trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa. E um dos principais pintores, na época que vieram ao Brasil, foi o Jean-Baptiste de Debré, de 1768 a 1848. As obras deles destacavam-se, assim, alguns aspectos importantíssimos no dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para a gente estudar a história do Brasil. Então, a vinda desses pintores para cá, desses artistas, dos escultores, ela foi muito importante para dar essa alavancada no campo das artes e para contar também um pouquinho sobre a história do Brasil, essa história que a gente conhece hoje, tá bom? Bom, a gente tem aí essas duas imagens, tá? Que vocês estão vendo. E para finalizar, nós temos aí algumas atividades na página 270, está bem tranquilo. A questão número 2 pediu para vocês pesquisarem uma outra obra de Debré na internet e fazer uma releitura dela. Vocês podem fazer um desenho, quem não conseguir pode imprimir, pode colar, tá? E eu queria mesmo que vocês fizessem uma releitura dessa imagem. O que seria essa releitura? Seria esse desenho, tá? Na perspectiva de vocês, tá bom? A gente vai finalizando por aqui, então, tá? Um pouquinho sobre o capítulo 5. E no nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando aí sobre a independência do Brasil. Tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!